Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Camisa vermelha, vocês já sabem, o Atlético ganhou, ganhou mais um jogo de Copa com o Martim Varini, né? Até agora o Varini tá invicto nos jogos de Copa, são cinco vitórias e um empate, ganhou do Ipiranga, empatou com o Serro Portenho, ganhou do Serro, ganhou as duas do Bragantino e ganha agora também contra a equipe do Belgrano, num jogo que foi, eu confesso, mais difícil do que eu esperava, mas por um confronto que vai exigir tanto do Atlético e com essa vantagem de um gol pra Argentina, vai ser muito, 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 muito importante. Então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal de 3 pontos, me ajuda muito se você for lá na KTO e utilizar o nosso código 3 pontos, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito também, e então conto com essa moral de vocês, dá moral pra quem fortalece aqui o nosso trabalho. Vamos começar a falar do jogo? E eu quero começar a falar do jogo no aspecto emocional, porque eu sempre falo pra vocês, né? Copa tem um aspecto emocional maior que os jogos de campeonato brasileiro, e eu acho que a gente conseguiu presenciar isso de maneira muito clara, tanto pra aspectos positivos quanto pra aspectos negativos. O aspecto negativo, que eu quero começar falando, foi como o Atlético sentiu o gol. O Atlético, ele teve 30 minutos muito ruins do primeiro tempo, porque o Atlético realmente sentiu o gol, 25-30 ali. Então, assim, emocionalmente, a gente pôde perceber que o Atlético demorou pra entrar na partida. Esse é um ponto negativo. Mas existe o ponto positivo, que é ter buscado a vitória. Um Atlético que sofria muito quando saía atrás do placar, consegue virar os dois jogos dessa semana, tanto contra a Inter, tanto contra a equipe do Belgrano. Então, acho que esse acaba sendo um ponto muito positivo. E um Atlético que teve paciência. Um Atlético que soube, a partir do momento que entra no jogo, girar a bola, tentar pela direita, tentar pela esquerda, tentar por dentro, até chegar aos dois gols com dois belos cruzamentos do Lucas Esquivel. Isso faz parte de um processo de amadurecimento. Não que o Atlético tenha chegado lá. Por exemplo, eu acho que é um erro de concentração considerável o fato do Atlético ter tomado um gol no primeiro minuto do jogo. Mas, ao mesmo tempo, entender que o Atlético, hoje, ele toma um gol e não se abate, eu acho que faz parte de um time mais organizado, de um time mais maduro, de um time mais pronto pra competir. E, então, acho que no final das contas, a gente tem um cenário que, pô, é legal ver essa mínima evolução que o Atlético vem tendo. É legal ver como o Atlético, de alguma maneira, tá mais confiante, né? Agora, falando um pouco mais de campo-bola, eu acho que o resumo do primeiro tempo é bem esse, né? Como a gente falou, um Atlético sentindo muita dificuldade nos primeiros minutos. O Atlético, cada vez mais, sendo acuado ali pelo Belgrano, tanto numa pressão em cima, quanto nas transições rápidas do Belgrano, que impediam que a gente atacasse. O Atlético optou por uma bola longa, já que o Belgrano vinha pressionar. A bola longa não entrava, a pressão do Belgrano encaixava, então parecia que a gente não tinha muita saída ali. Até que o Atlético foi ganhando campo, foi começando a empurrar o Belgrano pra trás. O meio-campo começou a participar mais ativamente. O Atlético tentava menos um jogo curto, mas muito mais um jogo de conexões, sabe? O Atlético precisa se aproximar, não adianta os setores ficarem tão distantes. Isso só vai atrapalhar o jogo do Atlético. Ele foi se aproximando que o Atlético foi começando a criar as conexões, que são tão importantes pro jogo do Varini. E aos 40 minutos, a gente já tinha levado algum perigo pro gol adversário, num cruzamento desse da esquerda pra dentro. O Canobio cruza a bola e o Christian quase faz o gol. Dessa vez foi o Esquivel, acerta um cruzamentaço pro Eric empatar o jogo e traz uma tranquilidade muito grande pro Atlético, né? Porque o Atlético, se naquele momento ele sofria no sentido de psicologicamente não estar no jogo, eu acho que o gol do Eric aí transforma tudo, arena da baixada. Quero elogiar que quando a gente fala que o clima não tá tão bom, é importante elogiar quando o clima está a favor do Atlético. Muitos torcedores falando que hoje a Arena da Baixada jogou junto, a Arena da Baixada impulsionou o Atlético pra conseguir a virada. Então, tem que ser sempre assim, dá parabéns à torcida, à torcida do Atlético. É uma das melhores do Brasil, é uma torcida que ganha jogo. E, cara, ali na reta final do primeiro tempo, até os 25, 30 do segundo tempo, foi o jogo do Atlético. Foi um jogo que o Atlético dominou, foi um Atlético que conseguia circular a bola bem. O João Cruz começou a aparecer mais no jogo, acho que foi muito bem na partida. O Christian fazendo um movimento muito interessante de vir pra dentro mais do que ele tava, né? Pra deixar o corredor aberto pro Coelho. Então, a gente tentava pelos lados, apesar da partida ruim dos pontes. Mas a gente continuava tentando, tinha muito volume ofensivo no sentido de perder uma bola no ataque e recuperava rápido pra atacar de novo. Foi um momento muito legal do jogo. O Atlético consegue fazer o segundo gol em uma infiltração do Christian. Já tinha tentado no primeiro tempo, agora faz o gol em mais um cruzamento do Lucas Esquivel. A gente tinha comentado aqui no canal, no pré-jogo, como os avanços do Esquivel seriam fundamentais pra gente ter superioridade numérica na hora de atacar. Então, muitos momentos, o próprio Canóbio, que tava ali pela esquerda, vinha pra dentro já esperando esse cruzamento do Esquivel. O 2x1 trouxe uma tranquilidade maior e naquele momento parecia, dá pra fazer mais. Dá pra gente buscar um resultado melhor, porque é aquilo, né? Em Copas, quanto mais você tiver uma vantagem no segundo jogo, melhor você pode se estabelecer. O seu jogo fica mais confortável, o seu jogo fica mais leve. E o Atlético teve a oportunidade. O Julimar quase faz um gol, o Canóbio quase faz dois gols. Aquele do contra-ataque é uma pena que o Canóbio não tenha conseguido finalizar. Mostra que é uma deficiência, que o Canóbio ainda precisa trabalhar bastante. Teve aquele voleio que o Canóbio, ele dá e o goleiro acaba pegando. É verdade que o Belgrano tem um gol no lado, mas achei falta no Thiago Heleno. Nada muito complexo pra se debater. O Thiago sofre o toque ali. E o jogo, em algum momento, teve uma bola cruzada aqui, uma defesaça do Léo Link ali, sabe? Mas, no final das contas, acho que a vitória foi merecida pro Atlético no primeiro jogo. Como o Atlético reagiu, como o Atlético se comportou. Como o Atlético soube lidar com o jogo de Copa, depois de ter tomado um soco no queixo logo no primeiro minuto. O trabalho do Martim Varini precisa ser exaltado. Em nenhum momento, seja nos momentos mais complicados do jogo, ou nos momentos que o Atlético se comportou melhor. Era muito claro a estrutura tática do Atlético. Era muito óbvia a estrutura tática do Atlético. Em nenhum momento pra atacar a gente abriu mão do 3-2-5. Em nenhum momento pra defender a gente abriu mão do 4-4-2. Acertamos alguns movimentos, tanto pra atacar quanto pra defender. Mas existe uma ideia ali. Isso fica muito claro. Acho que o Varini só merece elogios. Apesar que defensivamente nossa defesa deixou e deixou muito a desejar, e a gente vai falar disso. Mas acho que, além da postura do Varini, que eu gosto muito, o fato dele acreditar numa ideia e adaptar essa ideia pro jogo, independente do cenário, é muito legal. Porque o que o Atlético tentou fazer no momento que mais sentia dificuldade não era a mesma coisa que quando o Atlético dominou. Mas o Atlético tem opções. O Atlético tem repertório. O Atlético tem tentativa e erro. Isso, eu acho que, pra um treinador, tem um valor muito grande. Agora, começando a falar um pouco mais individualmente do jogo, cara, elogiar o Léo. Elogiar o Léo. Porque quando é pra criticar, todo mundo sabe criticar o Léo Link. O Léo Link fez uma defesaça. Acho que não teve culpa nenhuma no gol. Acho que estão, assim, tentando ver pelo em ovo em relação ao Léo Link. Mas aquela defesa na cabeçada foi brincadeira. Ai, Tiago, mas o Léo Link espalmou. Espalmou o chute na entrada da área. Espalmou certinho pro canto. Direcionou bem. Então, assim, elogiar o Léo. Acho que merece. Elogiar o Eric, cara. O Eric foi um jogador que a gente falou muito mal aqui durante muito tempo. Eu acho que não só pelo gol. O Eric fez uma partida bem legal no sentido de conseguir fazer essa dupla função, né? Tanto no meio, foi o cara que em muitos momentos recuperou a bola pro Atlético atacar de novo. Recuperou a bola pro Atlético atacar de novo. Pisando na área, acabou fazendo o gol. E tava sempre presente, porque o jogo do Atlético é pra encontrar o lado, pra cruzar essa bola. Então, tava sempre presente. E acho que teve trabalho ali com o Velasquez. O Velasquez, o ala esquerdo do Belgrano, deu muito trabalho pra gente. O gol sai de um cruzamento dele. Ele tem outro cruzamento que quase sai o gol. Mas nenhuma é culpa do Eric ali. A zaga que não tava organizada. E assim, acho que a gente precisa falar de Kaique Rocha e Thiago Helena. Eu ainda não sei qual é o problema dessa zaga, porque não tem um padrão. Eles falham das maneiras mais complexas e absurdas possíveis. Mas tá ficando desgastante. Uma dupla que em algum momento parecia que ia dar uma nova cara pra zaga do Atlético, cara. Kaique falhou feio no gol. Thiago teve outras falhas ao longo do jogo. É muito difícil você jogar num cenário de copo com uma dupla que te traz tanta desconfiança. É muito difícil você jogar num cenário de copo com uma dupla que te passa tanta incerteza. Sabe? Então a defesa do Atlético acho que foi... A zaga do Atlético acho que foi a nota negativa do jogo. Na lateral esquerda, esquece. Se a gente tá quase que puto falando da defesa do Atlético, a gente tem que estar muito feliz pra falar de Lucas Esquivel. Que jogadoraço, cara. Que jogadoraço. Que jogadoraço. Eu vou repetir o que eu falo sempre, mas é porque o Esquivel entrega algo absurdo sempre. Que é ser esse 3 em 1. Cês têm noção que a gente ganha o jogo com dois cruzamentos do Esquivel pra dois meias. Isso pra mim já é impressionante. Só que o detalhe. O Atlético, quando tem a bola, o Esquivel é o terceiro zagueiro. Então isso só mostra um entendimento de time do Esquivel. Tanto pra atacar quanto pra defender. A gente sofreu pouquíssimo pelo lado do Esquivel. E no final das contas, sai como o melhor do jogo mostrando o que eu sempre falei aqui. O Esquivel é um camisa 10 pelo lado exatamente por essa capacidade de criar chances. Exatamente por essa capacidade de ver a partir do passe situações que a gente não vê de maneira tão óbvia. Os cruzamentos, cara, foi atrás do zagueiro. Cruzamentos difíceis. Hoje, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Sem dúvida. No meio campo, elogiar mais um jogo de Copa do Christian fazendo gol, né? O Christian acho que é um jogador muito subvalorizado pela torcida do Atlético. Mas concordo que não vinha entregando o nível que o Christian em algum momento já entregou. E que a gente sabe que ele pode entregar. Mas, cara, contra o Serro foi lá e fez o gol. Contra o Bragantino foi lá e fez o gol. Agora contra o Belgrano vai lá e fez o gol. Essa pisada na área do Christian tá virando uma arma muito forte pro Atlético. Essa pisada na área do Christian tá desequilibrando a favor do Atlético. E assim, que continue desequilibrando. Se às vezes a gente sentiu falta do Christian um pouquinho na construção, o jogo sem bola do Christian é muito importante e essa pisada na área é muito importante. Muito importante. Quero falar do João. O João que em algum momento recebeu até um ruidinho de vai ali. Acho que foi muito bem. Muito bem. Foi crescendo ao longo do jogo. Acho que nos primeiros minutos sentiu assim como o time todo. Mas a maturidade do garoto deu passe de letra, criou chance de gol, participou de gol. Uma atuação que mostra que o João pode dar conta de jogos grandes. Não é um zapeli. Acho que o time sentiu falta do zapeli. Acho que a gente tinha dois jogadores muito semelhantes, Christian e João. Acho que faltou um cara mais criativo. Mas mesmo assim, acho que o João cruzou boas bolas, participou bem do jogo. Tocou bastante na bola, foi eficiente pra fazer a circulação de bola. Volto a dizer, participa do segundo gol assim. A gente tem que entender, cara, que esse cara não tem 20 jogos no profissional. E ele já tá entregando bons jogos em mata-mata de Copa Sul-Americana. E o ataque foi mal pra caralho, né? Assim, é meio foda falar isso, mas o ataque foi muito mal como um todo. Porque eu esperava muito do ataque do Atlético. A gente fez vários vídeos falando sobre Canobio, sobre Coelho, sobre Mastriani. Mastriani não teve nenhuma chance. Claro, o Coelho errou tudo que podia, apesar de ter criado ali uma chance ou outra. Tem uma bola que... Acho que a primeira finalização do Atlético do João Cruz, que o Coelho cruza, gera uma confusãozinha ali. E o João Cruz acaba finalizando pra fora. O Canobio cruza a bola pro Christian. Perde dois gols. Então, acho que o ataque, assim, é melhor a gente nem falar muito. Eu queria falar da entrada do Julimar. Eu gostei da entrada do Julimar. Acho que o Julimar entregou mais do que o Canobio tava entregando ali pelo lado esquerdo. Entregou aquela força física que ele sempre entrega. Aquela capacidade de ganhar duelos que ele sempre entrega. Passou uma, duas vezes ali pelo Barinaga. Quase faz um gol. Sabe, acho que conseguiu competir bem. Segurar algumas bolas. Pressionar direitinho. Julimar é um jogador que é um retorno certo, né? Um retorno muito seguro pro Atlético quando vem entrando. Mas, no final das contas, foi isso. Vai ter o capítulo dois agora fora de casa. Longe de ser um confronto fácil. Longe de ser um confronto tranquilo. Mas o Atlético dá um passo importante. Vamos ver o que acontece até quinta-feira que vem. E se o Marti Varini vai, principalmente, conseguir consertar esses erros defensivos. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.